Música Ele não deixa eu sair, ó Que foi? Ontem quando eu abri a mala Foi o cara, a primeira coisa que ele fez Foi entrar na mala Ó, ó a perseguição Essa mala tá quebrada Eu queria fazer um agradecimento Especial pra TAM Que quebrou minha mala quando eu vim da Austrália Até o próximo vídeo Nosso táxi chegou Meu cachorinho Não anda, né? Eu te falei Ali, ó Nós vamos dar dicas do que fazer Quando a gente tá entediado no aeroporto Leia um livro E a gente pode substituir por esse Esse foi o Max Ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui é a minha casa de praia Mas aqui não é Floripa Floripa é aqui Que daí a gente vem pra cá e passa pra cá Por aqui Que é a beira-mar Aqui, agora a gente tá aqui, ó A gente veio pra cá Alimentar a produção Me dá um assado de frango catapelino Ela não vai te dar mais Saboroso A gente vai ter que esquecer esse Dicas do que fazer no aeroporto Porque a gente tá no aeroporto de Floripa E como vocês sabem Ou não O aeroporto de Floripa Ele é tipo uma rodoviária Assim, parece uma rodoviária Ele é minúsculo Pra vocês terem ideia Esse é o pátio dos aviões Olha quantas aeronaves nós temos Um total de Zero Uma outra coisa que vocês podem fazer É escutar música Uma dica Tem uma playlist Chamada Back to Triangle Que é de um amigo meu Link aqui vai tá na descrição E o perfil dele no Spotify Também vai tá ali Aí vocês sigam lá E baixem a playlist Que aí vocês vão tá no aeroporto de Florianópolis Que não tem Wi-Fi Vocês vão tá com ela salva E vão poder ouvir Offline Essa dica é É a dica É a dica Não é a dica É a dica É a dica Nós conseguimos um Earlier Check-in Earlier Check-in É muito importante Meu Deus, cara Hell yeah Vocês devem tá se perguntando aí O que que eu tô fazendo aqui O que que eu vim fazer aqui Que enrolação é essa Que vocês tão no aeroporto Daí vão pro hotel Na verdade eu tô fazendo esse vlog Pra atualizar o canal Vocês perceberam que não teve vídeo essa semana Um dos motivos foi esse job Eu vim pela Motorola Nós vamos fazer uma websérie Muito da hora Com uma galera bem legal Vocês vão ver o resultado em breve Vai ser uma websérie Como eu disse Acompanhei no Snapchat Pra assistir os bastidores Eu trouxe o Marcos aí Pra ser a produção Como sempre, né Ele é a minha produção E ele vai fazer O behind the scenes Pro nosso canal E aí o resto Vocês vão saber O celular Os gadgets Todas essas gadgets Gadgets Aquele quadro torto Tá me agoniando Até a alma Sério E vai ser bem pesado Porque Chegamos hoje Amanhã é o dia inteiro Gravando No outro dia É o dia inteiro Fotografando Barulho, cara O dia inteiro Fotografando E segunda de manhã A gente vai embora Quem perguntou Sobre as camisetas As camisetas Elas vão aparecer Uma hora De preferência Não no inverno Porque eu não vou fazer Moletom Vou fazer só camiseta Então galera aí Que tá esperando Tenham paciência Que ela vai sair Agora em outubro Elas irão sair Porque eu vou fazer No mínimo três modelos Estou fazendo Nesse momento Ela está sendo feita Agora sim, ó Tipo agora Sabe agora As camisetas estão lá Tá Como seria Pra representar Uma camiseta sendo feita Faz assim, ó Pá 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 Não, tem que bater Não, não vou dar spoiler Resumindo é isso Me desculpem pela ausência Mas Eu tô fazendo a coisa certa Porque eu tô investindo em No lugar certo, sabe Eu tô investindo meu tempo No lugar certo Tô feliz demais Bem ocupado Porém muito feliz Vocês estão vendo que Tá tendo um job Atrás do outro Isso é muito bom Isso é o resultado De tudo que a gente criou Até agora O update tá dado Quer dar tchau aqui? Dá tchau aqui pra eles Eles gostam de te ver, cara Essa é a tua cama É, essa é a minha, né Tá, então tchau Tchau Evoluam, sejam felizes Vejo vocês no próximo vídeo Não, deixa eu falar agora O link do Marcos tá na descrição Se vocês quiserem seguir ele Dá licença Não me abraça Não tem Não te desça Ai, meu gente Não te desça, amor Evoluam Sejam felizes E até o próximo vídeo Eee, eee Words that I say Downtown the lights out But we choose to stay I don't know Where this may Lick it down Lick it good Lick this Just like you Eee Eee